Marcos, explica aí, você criou um jogo, é uma coisa fantástica. Qual é o grande objetivo desse jogo, Marcos? O objetivo é entrar nas escolas, nas universidades e colocar qualquer cidadão como gestor público, para que ele entenda como é feita a gestão pública. O objetivo principal também é estimular o controle social. À medida que você vai jogando, o algoritmo do jogo vai lhe apresentando três cards principais, que, para a gente ver aqui, são os cards de controle externo, nós temos o card de controle social, certo? E nós temos o DIGAI, que envolve perguntas e respostas sobre a administração pública. É um ludo sem fim, ganha primeiro quem completar as duas missões. Cada missão vale 400 pontos. Então, à medida que você vai jogando, você vai enriquecendo os conhecimentos em relação à administração pública, em relação ao controle externo, ou seja, tudo que os tribunais fazem e fica mais consciente em relação aos seus direitos e deveres como cidadão. Pode ser perfeitamente adotado pelas escolas de contas, né? Exatamente. Escolas de contas, ouvidorias, concursos públicos, por exemplo. A gente percebeu que grande parte desse conteúdo que está aqui hoje serve para a pessoa que vai fazer concurso para o tribunal. E o objetivo agora, qual é? É... a gente está em negociação com a Creative Commons para assegurar os direitos. Esses direitos serão cedidos a todos os tribunais de contas do Brasil, que vão fazer as suas adaptações regionais somente das cartas do Queen's, que as outras cartas servem. E vamos desenvolver um aplicativo com o Parque Tecnológico da Bahia para disseminar esse jogo para todo o sistema, tribunais de contas e qualquer secretaria de governo, enfim, qualquer pessoa que lide com gestão. O mais importante nesse jogo é disseminar a boa gestão. Bom, e você trouxe para o Congresso para apresentar essa ideia? Isso, isso, isso. Agora, outra coisa interessante é que a ideia principal veio de uma pergunta de minha filha. E um dia ela disse assim, meu pai, o que é que você faz? Ah, eu trabalho no tribunal. Sim, mas você faz o quê? Isso a gente joga muito, jogo educativo, a gente estava jogando jogo da ética. E aí ela pegou e falou para mim, por que você não cria, meu pai, um jogo que fale da gestão pública, fale do que você faz? Aí aquilo me veio na cabeça, eu falei, o tribunal tem um manancial enorme de informações com relação a controle externo, em relação a auditoria, e nós começamos a pesquisar com a auditoria da casa, que também colaborou muito com as informações, cedendo informações para o jogo. E levantamos diversas informações sobre licitações, sobre irregularidades que normalmente os gestores cometem, assim como boas práticas também. E conseguimos, com essas informações, desses três cards principais, controle externo, controle social e o quiz, de perguntas e respostas à administração pública, estabelecer um algoritmo que tornasse o jogo ágil, interessante. Tem sido muito bem aceito pelas escolas, os meninos brincam, dão risada, e a aula tem sido mais animada nesse aspecto ainda. Marcos, parabéns e sucesso! Obrigado! Marcos, parabéns e sucesso!